Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá! Tudo bem com você? Espero que sim. Bom, sabe que hoje eu estava pensando sobre aqueles dias que a gente pensa em desistir. Aqueles dias que bate um desânimo e orando a Deus eu tive entendimento da parte de Deus. E muita coisa que o Senhor me faz sentir. Muita coisa que o Senhor me permite passar e perceber nos meus sentimentos, nas minhas emoções. É porque eu devo ensinar algo pra alguém. E eu creio que essa história de hoje tem algo muito especial pra te ensinar sobre perseverança. sobre se manter fiel àquilo que você de fato acredita, àquilo que você crê. Sobre o que é verdade de Deus na tua vida, que você carrega dentro do seu coração. e como convicção que aquilo está enraizado. E quando você para pra pensar naquilo que você estava sentindo, a convicção fala mais alto. E o desejo de continuar, de perseverar até o fim, ele permanece, ele prevalece no coração. E é isso que eu desejo pras nossas vidas hoje. E por isso eu te trouxe a história de um homem que foi muito perseverante. muito, apesar de tudo que ele passou. Apesar de todo o sofrimento que Deus permitiu que acontecesse na vida dele. E esse é mais um motivo, mais uma lição que eu tiro da vida de jovem. Quanta coisa esse homem passou e ele não desistiu. Quanta coisa nós passamos na nossa vida. E pensamos em desistir e pensamos em jogar toalha, como se diz, né? Mas a gente esquece que a nossa vida, ela é um testemunho para outras pessoas. Então, creia nisso. Talvez essa situação difícil que você esteja enfrentando, ela vai servir de testemunho para outra pessoa. Talvez você não imagine quem. Mas o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai falar com você e vai te fortalecer. E lá na frente, você vai perceber o quanto vai levar a pena. Se mantenha firme. Amém? Ouça essa história. Espero e oro a Deus que edifique a sua vida. que te traga alívio e descanso para o teu coração. Em nome de Jesus. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia. E ela está registrada no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Algumas questões sobre quem foi Jó. Ainda geram muita curiosidade em algumas pessoas. Especialmente com relação à data que ele viveu. A cidade onde ele morava. Nesse vídeo, nós vamos conhecer o que que a Bíblia diz sobre a biografia de Jó. Quem foi Jó? Quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico. Ele vivia na terra de Uz. A localização dessa cidade é um pouco incerta. Tem uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos. É que Uz ficava na região leste de Judá. Talvez fizesse uma fronteira com o deserto. Mas era uma terra propícia para a criação de gado. Agricultura. E isso explica todos os bens e as posses de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele se desfiava do mal lá no primeiro versículo do capítulo 1. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na sua geração. Jó tinha sete filhos e três filhos. No total, na verdade, ele teve vinte filhos. Os primeiros dez filhos morreram durante um período intenso de sofrimento. No qual ele foi submetido. Mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros dez. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da esposa, mas cita que ele tinha uma esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó parecia ser bastante unida. Seus filhos visitavam uns aos outros, suas casas, faziam banquetes, se confraternizavam com frequência. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos filhos. Ele sempre buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Isso está no versículo cinco do primeiro capítulo. Algumas pessoas ficam se perguntando em que época que aconteceu essa história de jovem. É uma pergunta muito difícil de responder. Não existe, não tem como a gente determinar com certeza quem foi o autor do livro de Jó. Nem a data, não dá para saber exatamente. Existe uma referência a Jó no livro de Ezequiel, onde ele menciona ao lado de Daniel e Noé. Então existe alguma possibilidade do Daniel mencionado por Ezequiel, não seu profeta Daniel, mas um heróico rei mencionado num texto lugarítico que viveu numa época muito remota. Se for esse o caso, então Jó viveu numa data tão recuada quanto os outros dois personagens. A melhor probabilidade é de que Jó tenha vivido na era patriarcal. Pelo menos é isso que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como por exemplo, o fato de ele ter vivido cerca de dois séculos. Olha lá o versículo 16 do capítulo 42 e também o papel que ele desempenhava, que era semelhante ao de Abraão como sacerdote da família. E a riqueza dele era muito rico, possuía uma riqueza excepcional e desfrutava de uma posição bem alta socialmente. E algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei, mas não existe qualquer fundamentação para essa sugestão, então eu prefiro rejeitar. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente um relato bíblico ia falar que ele era um rei. No texto, ele se preocupou em fornecer detalhes acerca da riqueza que Jó possuía, mas não falou que ele era rei. A Bíblia fala que Jó era proprietário de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Uma quantidade tão grande ligado na época em que Jó viveu, com certeza era um patrimônio bem imponente. Para cuidar de tantas propriedades, Jó tinha um número grande também de servos, porque somando tudo Jó era o homem mais rico do oriente, então ele precisava de pessoas que o ajudassem a cuidar. Sobre o sofrimento e a paciência de Jó, segundo o texto de Jó mesmo. No certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Então, a melhor interpretação sobre filhos de Deus nesse texto é que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então, Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus quem começou a conversa sobre Jó. Ou seja, não foi nem Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento a qual ele foi submetido, mas o próprio Deus. Então, diante do testemunho adorado por Deus sobre a fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade só era porque Jó era abençoado por Deus, tinha muitos bens, tinha muita coisa, não passava falta de nada. Em outras palavras, Satanás estava ali acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, querendo dizer, de repente, que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia concedido a Jó possuir. E que se caso tudo aquilo fosse tirado, com certeza Jó iria blasfemar contra Deus. Então, o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que ele possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gatos, seus servos foram mortos a fio de espada. Como se não bastasse tudo isso, os seus filhos, que estavam ali todos reunidos na casa do primogênico, morreram. Quando um grande vento soprou sobre a casa em que eles estavam, e a casa caiu sobre eles, todos morreram. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, se lançou sobre a terra e adorou o Senhor. Ele adorou. Nessa hora que ele diz aquelas conhecidas palavras, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente já começa a ficar paqueado, né? Qual tem sido a nossa reação? Diante das dificuldades. Muitas vezes, nós não fazemos como já fez, não como primeira reação, mas a nossa primeira reação, muitas vezes, é reclamar, é chorar. Depois disso, teve uma outra reunião diante de Deus. E no meio, também, estava ali de novo, Satanás. Novamente, o Senhor perguntou a ele sobre Jó. E dessa vez, ele afirmou que Jó não tinha blasfemado contra Deus, porque ele ainda tinha saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, mas não podia matá-lo. desse jeito. Então, Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível a gente saber que tipo de doença castigou Jó. A grande dificuldade em determinar o tipo da doença acontece pelo fato de que a descrição dos sintomas é apresentada em um texto poético. Mas seja como for, o que a gente sabe é que Jó foi ferido com feridas malignas desde a ponta do pé até o alto da cabeça. E apesar dessa descrição poder representar alguns no estágio da doença, A Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para poder se raspar. Aí entra a figura da esposa quando ela via o marido imerso em tanto sofrimento. A mulher de Jó aconselhou que ele apresasse o fim que aos olhos dela seria inevitável e amaldiçoar. E amaldiçoasse a Deus amaldiçoa teu Deus e morre. Tamanho era desespero mas obviamente ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus. Fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. Ele não cria nisso. E a resposta dele para a sua mulher foi que ela estava falando como qualquer doida. e no original no hebraico essa palavra doida tem um sentido de infidelidade de apostasia ou seja Jó estava querendo dizer que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que assim como derramou sobre eles o bem também poderia derramar aquele mal temporal sem com isso deixar de ser justo ele continua sendo bom ele continua sendo Deus apesar de e quando apareceram aqueles amigos apareciam alguns amigos de Jó para visitá-lo era ele faz humildade e sofar estes amigos também eram sábios e também eram ricos pertenciam pertenciam a uma posição social semelhante a de Jó os três homens foram visitá-lo para consolá-lo mas a situação de Jó era tão complicada que no primeiro momento seus amigos não o reconheceram de longe então eles se compadeceram e choraram rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre a cabeça eles ficaram com Jó durante sete dias sete noites sem dizer uma única palavra tamanho era o sofrimento depois que o silêncio foi rompido por Jó começou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos quando a gente lê essa discussão a gente pode perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito onde basicamente acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento em poucas palavras a gente pode dizer que os amigos de Jó acusaram ele de ser adúltero ladrão alguém sem hospitalidade e até louco e por fim eles o ressortaram a se arrepender nos discursos dos amigos de Jó que a gente pode perceber toda a insensatez da sabedoria humana depois de todas essas acusações dos amigos de Jó na sua tentativa de se justificar um jovem chamado Eliu chamou atenção para o papel disciplinador do sofrimento de modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz aí Deus responde para Jó depois daquela discussão toda de Jó com seus amigos o Senhor do meio de um redemoinho falou com Jó Deus não respondeu as indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos ao contrário Deus lhe fez setenta perguntas retóricas onde toda sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus pois ele tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado glória a Deus Deus é o Senhor de tudo ele governa o universo não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada tudo que ele faz é mediante a sua soberana vontade Deus também repreendeu os três amigos de Jó dizendo que eles agiram com loucura e que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecesse o holocausto que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que eles demonstraram então Deus restaura Jó a Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos o Senhor mudou a sorte e lhe deu o dobro de tudo que antes havia possuído assim Jó veio a ter 14 mil ovelhas 6 mil camelos mil juntas de bois e mil jumentos Jó também teve outros 10 filhos sendo 7 homens e 3 mulheres as filhas de Jó se chamavam Gemima Kézia e Keren Apuk e foram as mais formosas mulheres em todo o oriente depois de tudo o que aconteceu Jó viveu 140 anos e viu até a sua quarta geração muito abençoado por Deus já morreu numa idade muito avançada na epístola de Tiago Tiago se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram no versículo 11 do capítulo 5 de Tiago diz assim como vocês sabem nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia independente do que pode vir a acontecer na nossa vida em relação a essa restauração no exemplo de Jó nós vemos uma grande restituição mas nós não pensamos em sermos perseverantes ao Senhor interessados naquilo que Ele pode nos dar nós não sabemos os planos de Deus em relação a coisas que Ele pode fazer nós podemos confiar nele de que o melhor Ele tem para a nossa vida precisamos buscar essa convicção sobre quem nós somos diante de Deus sobre a intenção pelo qual nós buscamos esse Deus de acordo com a resposta disso a nossa atitude em relação às dificuldades da vida ou algum problema específico será uma só perseverança não desista nós não iremos desistir não desista persevere peça ao Senhor que derrame sobre a sua vida essa convicção sobre quem você é e quem você é em Deus amém eu espero que essa palavra essa história talvez você já conhecia mas a palavra do Senhor é tão rica e tão poderosa que pode ministrar ao nosso coração diversas lições em tempos diferentes pelo mesmo texto eu creio então que em nome de Jesus que o Espírito Santo ministre ao teu coração aquilo que você precisa ouvir aprender e pôr em prática e que seja assim também na minha vida em nome de Jesus amém fica com Deus um abraço olá tudo bem com você espero que sim sabe que hoje eu estava pensando sobre aqueles dias que a gente pensa em desistir aqueles dias que bate um desânimo e orando a Deus eu tive entendimento da parte de Deus que muita coisa que o Senhor me faz sentir muita coisa que o Senhor me me permite passar e perceber nos meus sentimentos nas minhas emoções é porque eu devo ensinar algo pra alguém e eu creio que essa história de hoje tem algo muito especial pra te ensinar sobre perseverança sobre se manter fiel aquilo aquilo que você de fato acredita aquilo que você crê sobre o que é verdade de Deus na tua vida que você carrega dentro do seu coração e como convicção aquilo está enraizado e quando você para para pensar naquilo que você estava sentindo a convicção ela fala mais alto e o desejo de continuar de perseverar até o fim ele permanece ele prevalece no coração e é isso que eu desejo para as nossas vidas hoje e por isso eu te trouxe a história de um homem que foi muito perseverante muito apesar de tudo que ele passou apesar de todo sofrimento que Deus permitiu que acontecesse na vida dele e esse é mais um motivo mais uma lição que eu tiro da vida de jovem quanta coisa esse homem passou e ele não desistiu quanta coisa nós passamos na nossa vida e pensamos em desistir e pensamos em jogar toalha como se diz né mas a gente esquece que a nossa vida ela é um testemunho para outras pessoas então creia nisso talvez essa situação difícil que você esteja enfrentando ela vai servir de testemunho para outra pessoa talvez você não imagine quem mas o senhor vai te mostrar o senhor vai falar com você e vai te fortalecer e lá na frente você vai perceber o quanto vale a pena se mantenha firme amém ouça essa história espero e oro a Deus que edifique a sua vida que te traga alívio descanso para o teu coração em nome de Jesus a história de Jó é uma das mais conhecidas da bíblia e ela está registrada no livro do antigo testamento que traz o seu nome algumas questões sobre quem foi Jó ainda gerou muita curiosidade em algumas pessoas especialmente com relação a data que ele viveu a cidade onde ele morava nesse vídeo nós vamos conhecer o que que a bíblia diz sobre a biografia de Jó quem foi Jó Jó foi um homem muito rico ele vivia na terra de os a localização dessa cidade é um pouco incerta tem uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é que os ficavam na região leste de Judá talvez fizesse uma fronteira com o deserto mas era uma terra propícia para a criação de gado agricultura e isso explica todos os bens e as posses de Jó Jó era um homem íntegro reto temente a Deus a prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele se desfiava do mal lá no primeiro versículo do capítulo 1 o próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na sua geração Jó tinha sete filhos e três filhos no total na verdade ele teve vinte filhos os primeiros dez filhos morreram durante um período intenso de sofrimento no qual ele foi submetido mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros dez Jó era casado apesar da bíblia não revelar o nome da esposa mas cita que ele tinha uma esposa segundo o texto bíblico a família de Jó parecia ser bastante unida seus filhos visitavam uns aos outros suas casas faziam banquetes se confraternizavam com frequência Jó era um pai que se preocupava com o bem estar dos filhos ele sempre buscava e orava a Deus de madrugada consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles isso está no versículo cinco do primeiro capítulo algumas pessoas ficam se perguntando em que época que aconteceu nessa história de Jó é uma pergunta muito difícil de responder não existe não tem como a gente determinar com certeza quem foi o autor do livro de Jó nem a data não dá pra saber exatamente existe uma referência a Jó no livro de Ezequiel onde ele menciona ao lado de Daniel e Noé então existe alguma possibilidade do Daniel mencionado por Ezequiel não seu profeta Daniel mas um heróico rei mencionado num texto ugarítico que viveu numa época muito remota se for esse o caso então Jó viveu em uma data tão recuada quanto os outros dois personagens a melhor probabilidade é de que Jó tenha vivido na era patriarcal pelo menos é isso que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir como por exemplo o fato de ele ter vivido cerca de dois séculos olha lá o versículo 16 do capítulo 42 e também o papel que ele desempenhava que era semelhante ao de Abraão como sacerdote da família e a riqueza dele era um muito rico possuía uma riqueza excepcional e desfrutava de uma posição bem alta socialmente algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei mas não existe qualquer fundamentação para essa sugestão então eu prefiro rejeitar além do mais se Jó fosse um rei provavelmente um relato bíblico ia falar que ele era um rei no texto ele se preocupou em fornecer detalhes acerca da riqueza que Jó possuía mas não falou que ele era rei a bíblia fala que Jó era proprietário de sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas uma quantidade tão grande ligado na época em que Jó viveu com certeza era um patrimônio bem imponente para cuidar de tantas propriedades Jó tinha um número grande também de servos porque somando tudo Jó era o homem mais rico do oriente então ele precisava de pessoas que o ajudassem a cuidar sobre o sofrimento e a paciência de Jó segundo segundo o texto de Jó num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor a melhor a melhor interpretação sobre filhos de Deus nesse texto é que se trata dos anjos no entanto no meio deles também estava Satanás que havia vindo de rodear a terra passear por ela versículo 7 do capítulo 1 então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó perceba que foi Deus quem começou a conversa sobre Jó ou seja não foi nem Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento a qual ele foi submetido mas o próprio Deus então diante do testemunho dado por Deus sobre a fidelidade de Jó Satanás sugere que toda sua integridade só era porque Jó era abençoado por Deus tinha muitos bens tinha muita coisa não passava falta de nada em outras palavras Satanás estava ali acusando Jó de ser uma pessoa interesseira querendo dizer de repente que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia concedido a Jó possuir e que se caso tudo aquilo fosse tirado com certeza Jó iria blasfemar contra Deus então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste podendo tocar em tudo o que ele possuía exceto em sua vida com a permissão de Deus Jó perdeu todos os seus gatos seus servos foram mortos a fio de espada como se não bastasse tudo isso os seus filhos que estavam ali todos reunidos na casa do primogênito morreram quando um grande vento soprou sobre a casa em que eles estavam e a casa caiu sobre eles todos morreram diante de tanto sofrimento Jó rasgou suas vestes rapou sua cabeça se lançou sobre a terra e adorou o senhor ele adorou nessa hora que ele diz aquelas conhecidas palavras nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei o senhor deu e o senhor tomou bendito seja o nome do senhor aí a gente já começa a ficar baqueado né qual tem sido a nossa reação diante das dificuldades muitas vezes nós não fazemos como já fez não como primeira reação mas a nossa primeira reação muitas vezes é reclamar é chorar depois disso teve uma outra reunião diante de Deus e no meio também estava ali de novo Satanás novamente o senhor perguntou a ele sobre Jó e dessa vez ele afirmou que Jó não tinha blasfemado contra Deus porque ele ainda tinha saúde então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó mas não podia matá-lo desse jeito então Jó foi acometido de uma terrível enfermidade não é possível a gente saber que tipo de doença castigou Jó alguns estudiosos sugerem a elefantíase ou eritema ou varíola outros falam de lepra a grande dificuldade em determinar o tipo da doença acontece pelo fato de que a descrição dos sintomas é apresentada em um texto poético mas seja como for o que a gente sabe é que Jó foi ferido com feridas malignas desde a ponta do pé até o alto da cabeça e apesar dessa descrição poder representar alguns um estágio da doença a bíblia também nos diz que Jó usava cacos para poder se raspar aí entra a figura da esposa quando ela via um marido imerso em tanto sofrimento a mulher de Jó aconselhou que ele apresasse o fim que aos olhos dela seria inevitável e amaldiçoasse a Deus amaldiçoa teu Deus e morre da mãe era desespero mas obviamente ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino ele não cria nisso e a resposta dele para sua mulher foi que ela estava falando como qualquer doida e no original no hebraico essa palavra doida tem um sentido de infidelidade de apostasia ou seja Jó estava querendo dizer que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que assim como derramou sobre eles o bem também poderia derramar aquele mal temporal sem com isso deixar de ser justo ele continua sendo bom ele continua sendo Deus apesar de e quando apareceram aqueles amigos apareceram alguns amigos de Jó para visitá-lo era ele faz humildade e sofrer estes amigos estes amigos também eram sábios e também eram ricos pertenciam a uma posição social semelhante a de Jó os três homens foram visitá-lo para consolar para consolar mas a situação de Jó era tão complicada que num primeiro momento seus amigos não o reconheceram de longe então eles se compadeceram e choraram rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre a cabeça eles ficaram com Jó durante sete dias sete noites sem dizer uma única palavra tamanho era o sofrimento depois que o silêncio foi rompido por Jó começou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos quando a gente lê essa discussão a gente pode perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito onde basicamente acusaram Jó de ser culpado por todo aquele sofrimento em poucas palavras a gente pode dizer que os amigos de Jó acusaram ele de ser adúltero ladrão alguém sem hospitalidade e até louco e por fim eles o ressortaram a se arrepender nos discursos dos amigos de Jó a gente pode perceber toda a insensadez da sabedoria humana depois de todas essas acusações dos amigos de Jó na sua tentativa de se justificar um jovem chamado Eliu chamou atenção para o papel disciplinador do sofrimento de modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz aí Deus responde para Jó depois daquela discussão toda de Jó com seus amigos o Senhor do meio de um redemoinho fala com Jó Deus não respondeu as indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos ao contrário Deus lhe fez setenta perguntas retóricas onde toda sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus pois ele tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado glória a Deus Deus é o Senhor de tudo ele governa o universo não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada tudo que ele faz é mediante a sua soberana vontade Deus também repreendeu os três amigos de Jó dizendo que eles agiram com loucura e que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecesse holocausto que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que eles demonstraram então Deus restaura Jó a Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos o Senhor mudou a sorte e lhe deu o dobro de tudo que antes havia possuído assim Jó veio a ter 14 mil ovelhas 6 mil camelos mil juntas de bois e mil jumentas Jó também teve outros 10 filhos sendo 7 homens e 3 mulheres as filhas de Jó se chamavam Gemima Kézia e Keren Apuk e foram as mais formosas mulheres em todo o oriente depois de tudo que aconteceu Jó viveu 140 anos e viu até a sua quarta geração muito abençoado por Deus Jó morreu numa idade muito avançada na epístola de Tiago Tiago se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram no versículo 11 do capítulo 5 de Tiago diz assim como vocês sabem nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia independente do que pode vir a acontecer na nossa vida em relação a essa restauração no exemplo de Jó nós vemos uma grande restituição mas nós não pensamos em sermos perseverantes ao Senhor interessados naquilo que Ele pode nos dar nós não sabemos os planos de Deus em relação a coisas que Ele pode fazer nós podemos confiar nele de que o melhor Ele tem para a nossa vida precisamos buscar essa convicção sobre quem nós somos diante de Deus sobre a intenção pelo qual nós buscamos esse Deus de acordo com a resposta disso a nossa atitude em relação às dificuldades da vida ou algum problema específico será uma só perseverança não desista nós não iremos desistir não desista persevere peça ao Senhor que derrame sobre a sua vida essa convicção sobre quem você é e quem você é em Deus amém eu espero que essa palavra essa história talvez você já conhecia mas a palavra do Senhor é tão rica e tão poderosa que pode ministrar ao nosso coração diversas lições em tempos diferentes pelo mesmo texto eu creio então que em nome de Jesus que o Espírito Santo ministre ao teu coração aquilo que você precisa ouvir aprender e pôr em prática e que seja assim também na minha vida em nome de Jesus amém fica com Deus um abraço amém 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 Amém. 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 Amém.